Vamos destacar a partir de agora o América, porque o América joga na quarta-feira uma partida histórica para o clube. Adilson Martins já está conosco, boa noite Adilson. Boa noite Álvaro, boa noite aos ouvintes da Grande Resenha, o pessoal que está nos assistindo também, dá o like lá, deixa, vai aumentando aí que é bom pra gente. Apresente o nosso convidado especial. Pois é, nós temos a grande satisfação de ter aqui no estúdio da Itatiaia, Marco Salum. O Alvo Damião foi ler, coordenador de futebol, clube e emprego, falou, não, eu vou resumir isso, é o homem forte do América. Então, Marco Salum está aqui, prazer ter você aqui, Salum, muito obrigado pela presença, a gente vai falar muito de América, a gente vai dar umas apertadas pra ver se sai alguma coisa também, né? Ele vai ficar bravo, mas também ele vai sorrir, Goi, tá sorrindo agora, a gente vai tocando a entrevista aqui com ele. Muito obrigado pela presença, Salum. Eu que agradeço, eu tenho saudade de vir aqui mais vezes, né, a pandemia nos pegou e a gente para de vir, até brinquei lá na portaria, que eu já até esqueci onde é que é, né, mas é muito gostoso estar aqui no meio de vocês e eu escuto muita rádio, escuto muitos comentários e quero parabenizar o trabalho que está sendo feito, a modernização da rádio, a ida pro YouTube, tudo que está sendo feito e estou à disposição. A luta continua, não é fácil fazer futebol e quanto mais eu escuto, mais eu tento aprender, porque futebol é difícil. Ô Salum, mas já iniciando aqui conosco também o Edu Panze e o Alexandre Simões, é um momento histórico pro América e pra aquele que viveu todos os momentos do América, como você viveu, porque tem o torcedor que vive o momento na torcida, tem o torcedor que é dirigente, esse aí sofre um pouco mais, porque às vezes ele sofre, poderia ter dado certo, não poderia ter dado certo, ele sofre um pouco mais. Você viu o América numa Série C, numa terceira divisão de campeonato estadual, você viu o América cair e subir várias vezes no campeonato nacional, agora você viu o América permanecer no campeonato nacional, viu o América chegar entre os quatro da Copa do Brasil, viu o América disputar a Copa Libertadores da América, como é que é toda essa transição do América dentro do seu coração, Marcos Salum? É, isso é até difícil pra mim falar, sabe, eu até fico às vezes com vontade de escrever um livro, porque a história é longa. Eu diria o seguinte, os dois últimos anos do América foram mágicos, foram anos mágicos, e eu não achei, na minha carreira de dirigente amador e apaixonado como eu sou, que eu fosse viver isso. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter vivido isso. Quando meus jogadores me carregaram no final do jogo com a Chapecoense ou São Paulo, que me deram a fotografia, eu olho praquilo e falo, obrigado por ter vivido isso. Não acreditava que fosse viver. Porque o América, eu tenho 66 anos, e sou americano desde pequeno, e nunca vi o América fazer o que fez nesses dois anos. Não é folclore, é verdade, tá certo? Então, esse momento é um momento especial. Mas isso não diminui a nossa responsabilidade. Eu falo que o futebol, a página que você escreveu pra trás, ela vira rapidamente e você tem que escrever pra frente. Só aumenta o compromisso. Você não pode viver da glória do que você fez. Você tem que estar sempre buscando alguma coisa nova. E esse ano é um grande desafio pro Abelho. Um grande desafio. Eu tive a coragem, junto com a minha diretoria toda, de rasgar um cheque de 230 milhões à vista, né? Da SAF, nós rasgamos o cheque, porque achávamos que não era o casamento ideal. Estamos aí lutando com o reme-reme, a falta de dinheiro, né? E estamos um pouquinho insatisfeitos. Vou começar já reclamando, porque às vezes os jogadores chegam pra mim e falam assim, Salom, cadê a nossa torcida que não tá indo no jogo? Assim, até eu pensei. No começo do ano eu falei, é o teste da Covid, é o medo da pandemia. Mas agora, que a torcida saiba. Eu sei que quarta-feira eu posso contar com o torcedor. Os nossos jogadores querem a torcida. Então, meu capitão falou, Salom, o que eu posso fazer pra trazer a torcida de volta, depois de tudo que nós vivemos com a torcida no passado? Então, eu vou começar com essa frase, porque realmente, esse é o ano que o nosso torcedor tem que curtir. E eu queria falar essa frase, porque eu tô com ela desde o dia que começou esse ano. A gente que dirige, o jogador que joga, se eu não tiver o torcedor pra viver com ele a emoção, não tem graça. Na hora que a gente entra no estádio e tem 200, 300, 500 torcedores, não dá vontade de julgar. Tá certo? Então, nós temos que voltar pro campo pra curtir. Vai ser difícil montar o time no mesmo nível? Vai. Tem reclamação porque o ataque não tá bom, a defesa ficou boa? Tem. Mas a dificuldade é a construção. E nós estamos ali pra fazer isso. E o importante é o torcedor também, vocês conseguirem passar pro torcedor, a necessidade dele estar em campo, Salom, pra ele participar desse crescimento do América. E quanto mais ele estiver no estádio, não é só por causa de situação financeira, não. É o América mostrar que tá crescendo a cada dia, a cada jogo, a cada ano, pra que outros jogadores, quando receberem uma proposta do América, eles falarem, eu vou com você, eu tô nesse projeto, eu quero ir, porque eu tô acompanhando o crescimento e tô vendo que ele também é na arquibancada. Ó, tem uma coisa importante nisso. O torcedor do América é engajado, é envolvido. Ele é envolvido. Mas a ida no campo é que tá pouca. Ele tem que ir mais. Então, o torcedor do América tá engajado na rede social, tem vários programas de americanos. Então, nós temos a rede social viva, pulsante, mas no campo nós não temos torcida que vai e que cobre, que torça. Gente, temos que viver esse momento. E a torcida é fundamental, porque ela é a razão do clube. A gente trabalha pra torcida, o jogador trabalha pra torcida. E nós queremos fazer um ano especial, um ano pra dar muita alegria. E o desafio é muito grande. A inexperiência de Copa Libertadores é muito grande. Nós contratamos gente pra nos ajudar. Nós nunca vivemos isso. E nem imaginamos que fosse viver tão rápido. Mas nós temos que nos preparar rápido e ter resultado. E é isso que nós vamos fazer. Eu não comecei aqui pra reclamar. Pelo contrário, é pra despertar. É diferente. Porque o nosso torcedor, ele tá engajado, tá assistindo, me liga, faz, escreve. Campo é importante. Tem que ir no campo. Porque pro time pulsar junto. Tá certo? Isso é importante.